És o alfa e o ômega, te adoro meu Senhor Tu és digno do louvor És o alfa e o ômega Te adoro meu Senhor Tu és digno do louvor Você pode levantar as suas mãos e a sua voz Te damos toda glória Te adoro meu Senhor Tu és digno do louvor És o alfa És o alfa És o alfa E o ômega Te adoro meu Senhor Tu és digno do louvor És o alfa És o alfa És o alfa E o ômega Te adoro meu Senhor Tu és digno do louvor Tu és digno do louvor Te damos toda glória Te damos toda glória Te damos toda glória Te damos toda glória Te adoro meu Senhor Tu és digno do louvor Tu és digno do louvor Tu és digno do louvor Nós te damos toda glória Te adoro meu Senhor Nós te damos toda glória Te damos toda glória Te adoro meu Senhor Tu és digno do louvor Nós te damos toda, te damos toda Te damos toda, te damos toda Tudo roubou Nada vai roubar a Tua glória Ninguém vai roubar a Tua glória Nada vai roubar a Tua glória Não há ninguém maior do que o Senhor aqui nesse lugar Estás lá sentado no trono Tua é a glória Teu é o poder Majestade Tu és um Deus tão grande E nada vai roubar a Tua glória E nada vai roubar a Tua glória Que damos toda Te 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 damos toda Obrigado.